Muito boa tarde, estamos começando o Radar desta sexta-feira ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo e arredores via web. Basta tu buscar no site da TVE, o www.tve.com.br, acessar pelos programas, achar o Radar e escolher ali ó, um menu vídeos. Aí tu vai poder assistir as edições que tu viu ou que tu perdeu, pode rever e ver ali no site da TVE. Também tu pode dar uma espiada na fanpage do Radar no Facebook e se ligar, ficar ligado numa série de informações. Hoje a gente tem música ao vivo no Radar e também dá algumas dicas sobre a intensa programação deste final de semana e já adiantando uma, uma boa é aproveitar a nona edição do Festival Internacional de Cinema do Rio Grande do Sul, que tem uma série de exibições em quatro salas de cinema aqui em Porto Alegre. Também tem sessões comentadas e tudo isso com entrada franca. Por hora, vamos com música, com a Zamba B, então bora de som com eles. Não quero voltar. Vou morar na lua Eu não vou voltar Vou morar na lua Não quero voltar Eu não vou voltar Vou morar na lua Não quero voltar Ela sabe que eu moro na rua zero No Beco 23 Chora Que eu sou da paverada E que da madrugada eu sou freguês Que eu tenho a pele preta Que é de cor brasileira Preta, preta Que eu subo e desço o morro pra buscar Um saco de feijão Que o amparo doador Como se fosse só mais um dia Cheio a barriga dos meninos Pra não pensar em rebeldia Vou morar na lua Eu não vou voltar Eu não vou voltar Vou morar na lua Não quero voltar Não vou voltar Vou morar na lua Não quero voltar Ela sabe que eu moro na rua zero Eu não vou voltar Que eu sou da paverada E que da madrugada eu sou freguês Que eu tenho a pele preta Que é de cor brasileira Preta, preta Que eu subo e desço no morro pra buscar Um saco de feijão Que o amparo doador como se fosse Só mais um dia Cheio a barriga dos meninos Pra não pensar em rebeldia Rebeldia Vou morar na lua Não quero voltar Eu não vou voltar Vou morar na lua Não quero voltar Eu não vou voltar Vou morar na lua Não quero voltar Eu vou morar Eu vou morar Eu vou morar Na lua preta Eu vou morar na lua 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 Hoje às 10 da noite tem show com a banda La Roots e com o grupo Rafaage no Jam Rock em Lajada. A Rafaage é uma agorizada daqui da região metropolitana de Porto Alegre, que está entre os melhores grupos de rap do Brasil. Rapaziada circulando pelo centro do país já há algum tempo e formando parcerias importantes, por exemplo com o Emicida e até uma parceria internacional que a gente confere agora no videoclipe da música Velas ao Vento com o uruguaio Daniel Drexler. Quanto vale a sua vida, quanto vale o seu amor, quanto vale andar livre pelas ruas com pés descalços, quanto vale o sentimento, quanto vale o seu lamento, sei que vale a pena viver preso em seu próprio corpo. Quanto vale a sua vida, quanto vale o seu suor, qual é o preço que se paga para ser, Simplesmente o que eu sou. Corta essa de dormir na janela, corta essa de cultivar a sua dor, 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 pessoas enxergam no espelho, Entra tudo a sua forma, mas não buscando o coração, a resposta para a questão. Quanto vale a sua vida, quanto vale a sua vida, quanto vale o seu suor, qual é o preço que se paga para ser, Simplesmente quem eu sou. Simplesmente quem eu sou. Quanto vale a sua vida, quanto vale o seu suor, qual é o preço que se paga para ser, Simplesmente quem eu sou. Quanto vale a sua vida, quanto vale o seu suor, qual é o preço que se paga para ser, Quem eu sou. Quem eu sou. Quem eu sou. Quem eu sou. Oh, oh, oh Oh, oh, oh